A parkour é uma expressão artística que visa passar algo obstáculo de forma rápida, confluente, sem que agreda o seu corpo, sabe? Porque muita gente vem e faz de qualquer jeito, acaba se machucando e se tem um parkour, sabe? Você tem que primeiro se preservar, depois não se está evoluindo, assim, os obstáculos que você encontrar. A parkour é inalimentar, né? Em qualquer área, vai muito da imaginação da pessoa, sabe? Porque já que é uma prática, né, que visa os métodos naturais, então você pode fazer tipos de vários locais, você pode treinar corrida, você pode treinar natação, você pode treinar no parque, você pode fazer natal, emprego, essas coisas, né? A natureza, o conforto que você faz com você, analisar realmente a técnica que você quer fazer e fortalecer a parte física, né? Que é corrida, repetição, treinamento, é, vamos dizer, ligamentos, fortalecer ligamentos, fazer muita repetição de música básica, isso vai dar muita imagens que você seguir, porque a gente vai faltar muito.